Fala galera, beleza? Aqui com vocês Mel e hoje é mais um vídeo legal pra quem tá ligado no canal E esse vídeo galera é sobre uma unboxing, tá? Uma unboxing de alguns produtos que eu comprei no aplicativo Shop, tá? Então assim, pra quem tem dúvida de como comprar ou tem medo de comprar porque pode ser enganado Vocês vão tirar sua dúvida hoje E esse aplicativo galera é muito legal, eu comprei ele, fiz umas 5 compras por ele E achei muito show, infelizmente atrasou um pouquinho por causa desse problema do Covid Mas hoje vocês vão ver a minha unboxing de 3 produtos que chegaram da 5 que eu comprei Então fica ligado aí no canal que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse app Como comprar e se os produtos realmente valem a pena de acordo com o valor deles, beleza? Então galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui os 3 produtos, tá galera? Aqui eu vou mostrar pra vocês que eles são realmente vieram da Shop Da própria Shop, tá aqui ó, vocês estão vendo aqui ó, Shop Shop e tudo mais Então são 3 produtos de 5 produtos que eu comprei pelo site No total, todos eles galera, saiu por 81 e alguma coisa Quase 82 reais, tá? Então todos aqui estão pela Shop, vocês estão vendo, são 3 embalagens Infelizmente demorou um pouco por causa do problema do Covid Mas estão todos aqui como vocês podem ver Então, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona agora o app Na verdade como é que funciona o app e como você pode comprar muito fácil e rápido E daqui a pouco eu vou estar abrindo pra vocês poderem ver os produtos Que eu também estou muito ansioso pra ver se vale a pena ou não Se o dinheiro que eu gastei neles vale a pena ou não E vou mostrar o preço de cada um deles também pra vocês, tá? Então eu sei também que vocês também estão ansiosos, mas já já eu vou mostrar pra vocês Aguarda aí Bom galera, eu vou entrar aqui no aplicativo pra vocês poderem ver ó É um aplicativo normal, você pode baixar pela Google Play Pra Play Store, perdão Aí você vai lá aqui, você olha aqui, tem muita promoção Então todo dia basicamente tem promoção nele, você pode estar verificando as promoções E comprar também aquilo que você precisa, né? Ou aquilo que você quer ganhar dinheiro também em cima Que você pode montar uma lojinha pequena Se tiver paciência aí também, esperar essa pandemia passar aí Que vai demorar muito pra chegar os produtos Ah, sim, demora um pouco, né? Cada um deles demorou em base, né? 23 dias Tem um que demorou muito tempo aí, vou mostrar pra vocês agora daqui a pouco Então basicamente ele é muito simples, demora um pouquinho, tá? Pra poder atualizar algumas coisas, mas ele é muito eficiente É basicamente pra mim, eu achei pela compra Pela primeira compra dele que eu fiz, que foi 5 produtos Que esses 3 aí que vocês estão vendo e mais 2 que vão chegar ainda Pra mim foi de boa, foi muito tranquilo, gostei muito Tá aprovado, tá? Tem muita coisa legal também que você pode estar comprando nele E lógico que você sempre tem que tomar cuidado, né? Com o vendedor Você olha a especificação do vendedor, se ele for legal, você compra Também se ele tiver a reputação e comentários bons, tá bom? Então é isso aí Bom galera, vindo aqui nas minhas notificações Vocês estão vendo ali as compras que eu fiz Foram 5 no total, tá? No total de todas são 5, né? Aqui é a cinta que vai corrigir, né? Cinta a corretora, né? De postura, né? Então vocês podem ver aqui pela data, galera Vem muito, muito tarde, né? Ela saiu basicamente foi dia 1 do 3 E chegou do dia 10 do 4 Então demorou muito Aqui basicamente também tem esse aqui Que também estou esperando muito Que é o MyBand também Muito show também Vocês podem estar vendo aqui Né? E o preço daquele lá Desse MyBand aqui Muito barato também Como vocês podem ver 17 reais 18 reais basicamente, né? Teve outra aí também Que... Ah, sim O outro foi 18 reais Se eu não estou enganado, né? Por aí Vocês podem ver o valor direitinho Ah, esse aí está na alfândega E ainda é preso Não sei porque que não liberou Correio aqui do Brasil, né? Putaria, mas Esse aqui também estou aguardando muito Ele porque estou precisando Para os controles do meu PS4 Saíram basicamente por 10 reais cada um É, eu fui pesquisar na Americana E na Americana o Mercado Livre Estava muito caro Então, ó Vocês podem ver aí Esse aqui não chegou Está preso lá Está com mais de dois meses Está preso Esse aqui, galera Foi o que chegou também Mais um que chegou Né? Muito show Capinha Mostrei para vocês no vídeo aí Muito massa A capa estou usando no meu celular aqui Embora o meu celular já está arrebentado Mas eu estou usando, galera Muito show, galera A capa, ó Excelente O material dela aqui É muito, muito bem trabalhado, galera Muito mesmo Então, parabéns aí Para a galera Eu vou comentar lá depois É importante também Aí, ó Vocês podem estar vendo aí, galera Também esse reloginho Muito louco Não é aqui Assim, na verdade Ele não é tão Como está na capa aí Mas o reloginho Muito bacana mesmo Gostei muito A propaganda desse Como vocês podem ver A propaganda muito legal Mas aqui Ele não se saiu tão bem Ele também demorou 15 dias para chegar Demorou muito pouco Ele e a capinha do celular Demoraram 15 dias para chegar O que mais demorou, galera Foi a entrega dos correios Não foi a entrega da China Foi mais dos correios Aí demorou muito Então, basicamente Esses dois chegaram juntos Já a cinta A cinta corrigedora Da postura Demorou 40 dias Para chegar por causa do correio Do Brasil mesmo Tá bom? Então, muito show Muito top Não tem o que dizer não Muito legal Bacana demais, velho Bom, galera Vocês viram aí Como é que funciona o app E também viram aí O prazo de entrega também De acordo com O dia do pagamento Que eu fiz Então, eu fiz o pagamento E eles mandaram Uns dois, três dias depois Para o Brasil E mesmo com a pandemia Demorou muito tempo Mas eu com certeza Demorou menos Então, assim Para abrir daqui, galera Eu vou primeiro abrir Sabe qual? Esse aqui parece ser bem grande Aproxima câmera aí Por favor Ele aparece ser bem grande Vocês estão vendo Que esse aqui é bem grandão Tá? E ele é o maior de todos Tá? Esse aqui, galera Possivelmente Deve ser O... A capa do meu celular Então, eu vou abrir aqui Para vocês Bom, então vamos lá Vou abrir esse aqui Para vocês verem Para vocês verem ele E quem aí Até eu estou super ansioso Para saber Já achei que esse aqui Pode ser até o Covid-19 também Ó, é um isoporzinho Viu? Não tem mais nada dentro Não tem nem um cartão nem nada Então, aqui tá O isoporzinho, galera Então, eu fiz o isoporzinho Ó Vou abrir Estão vendo que não tem nada aqui Tá? Só tem essa parte aqui E com certeza A minha capa que eu pedi Que é a capa também Que tá também aí Na foto do vídeo Na foto do ambiente do vídeo Não tem nada aqui Então, gostei muito Dá para fazer aquele caixãozinho Lá Daquele meme Do caixão E galera Vejam só a capinha Vou mostrar depois No final do vídeo, galera Como é que ficou Essa capinha No meu celular Para vocês também verem Tá bom? Olha só A capinha muito resistente Eu vou estar abrindo ela aqui Para vocês poderem ver O material que ela é O material dela Que se é bom ou não Aparentemente aqui É bem resistente Se o vídeo Ficar grande Eu peço desculpa a vocês É porque É um box É assim mesmo Galera Eu gostei O material dele É bem sólido Aproximo mais aqui O material dele Vocês estão vendo Que é bem É bem resistente Aparentemente Muito legal Bem macio Parece ser um material Bem bom mesmo Eu vou aqui Abrir Olha só Galera Eu gostei muito Ele é transparente Dá para ver o outro lado Então Esse aqui foi o primeiro Tá galera Vou guardar aqui de novo Vou usar daqui a pouco No meu celular Gostei muito Fiz uma bagunça aqui Agora o segundo 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 É É esse aqui Ah o relógio galera Eu queria muito ver o relógio Eu queria muito ver os três Só que pessoal Eu gosto Eu queria muito Assim mais um reloginho E essa cinta Que é uma Aqui dizem Que não é cinta É um corretor De coluna De postura É um corretor de postura Então quero ver Como é que ele funciona Ele tem um zima Aqui que eu estou até sentindo Aqui muito legal Tá Então Vamos abrir aqui O segundo Que é o relógio Vocês viram aí Que o relógio também É muito bonito Tá Vou procurar aqui Uma abertura Aqui nesse bicho Tá aqui Eu gostei para vocês Que são tudo da shopping Eles são Tudo americano Aí Vamos lá Abrir aqui o bicho Galera O bicho está todo amarrado Parece até o covid-19 Não tem mais nada Dentro aqui Tá Mais um Não aberto Olha Vem na embalagem Aqui Galera Caramba Estilo paraguaizão Mesmo Estou bem contado Esse relógio aqui Que vocês estão vendo Ele custou R$12,50 Tá Deixa eu abrir Aqui ele aqui Para vocês verem Aparentemente O relógio é muito bonito E já está com bateria Já É diferente O estilo D Para vocês verem O relógio Aí Dá uma focada Bem legal No relógio Bacana Aparentemente O material dele É similar Tá galera Não é aquele Produto original Ele custou R$12,50 Então Tem botões aqui Aparentemente Que funcionam Tá bom A hora aqui Galera Está dizendo Que é 2 horas da tarde Possivelmente Já vê Assim Modificado Ah não 9h34 da tarde Da noite Possivelmente Ou da manhã Então Muito legal Daqui a pouco Eu vou usar Aqui no meu braço Para ver como é que funciona O material dele Também Tem um material Assim Mais ou menos Mas deve valer Os R$12,50 Então Segundo 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 Já foi aberto Nosso segundo produto Vamos para o terceiro E o último produto Lembrando galera Já deixe seu like Se inscreve no canal Ver se você gosta Desse tipo de vídeo De curiosidade De como é que funciona Algum app Que se é confiável ou não E de um box Também de produtos Você já deixe seu like Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo futuro Que vai ter muita novidade Neste ano Tá bom Então vamos para o último agora Que é O corretor de coluna De postura Na verdade Eu vou abrir aqui Para vocês logo Sem enrolação mesmo Vou ver se é bom O último produto Olha só Todo pretão E parece muito Com aquele cinto lá De pessoas Que trabalham Que vão para a academia Que fazem academia E Vê se ele é legal mesmo Galera Tá muito show Tá dando pra ver Os detalhes dele Bem interessante Ele realmente É um cinto bem O material dele É bem duro Tá galera Ele estica também Deixa eu ver Ele tem realmente Umas bolinhas aqui Mas são muito pequenas Tá dando pra ver Umas bolinhas muito pequenas Possivelmente são os imãs Que mostram na imagem Né galera Então Muito show Então Eu vou fazer o teste Neste cinto aqui Para saber se é legal Se fica legal No meu corpo Vou mostrar para vocês Também ele Eu usando ele Também Aparentemente eu gostei O material dele É super resistente Aparentemente É como esses cintos Aí do pessoal Que usa para a academia Né Esses cintos Para botar na coluna Ele é do tamanho médio Eu não consigo ver Do tamanho médio Então Muito top Então é isso Que eu fiz galera Espero que vocês tenham gostado Tá Então Fique aí Que eu vou mostrar Para vocês Como ficou Essa cinta aqui ainda Tá bom Então é isso aí Galera Olha só o relógio No braço Ele é bem fininho Isso aqui Me lembra muito Esse da Cássio Que a gente vende Aqui no Brasil E ele também Tem esse neonzão Aqui Estar nele mais charmoso Galera Então Isso foi O que eu mais gostei Nesse relógio Mas tem o outro Também Que é o MyBand Também muito show E vai estar também chegando Ele está na alfândega Ele ainda está preso Então quando ele chegar Eu vou mostrar também Para vocês Tá bom Muito top Né Show Esse aqui Também está aprovado Bom galera Como vocês estão vendo Aqui Essa partezinha É assim mesmo Aqui as costas A lateral Que eles vão mostrar Para vocês E aqui as costas E aqui as costas E aqui as costas